Boa noite Chico, bom, eu vim dar um feedback na verdade aqui, né, porque eu já estou acompanhando o seu canal faz um bom tempo vendo suas dicas sobre primeira moto, né, já que eu não tenho experiência com pilotagem e depois de muita indecisão entre Haujoo, a Shinerai, eu queria uma moto 150, né aí a Phaser, a Factor, eu comprei, na verdade eu estou finalizando a compra, né, que iniciei a transferência hoje de uma, fez é 2016, umas 150 cilindradas, com 70 mil quilômetros rodados, que é de um amigo meu que vai viajar agora no começo do ano para Portugal e é ziloso com a moto, faz as manutenções em dia a gente negociou, vou pagar 8 mil na moto, ela já revisada com pneus novos, né e, bom, só o único efeito colateral que eu não vou poder pilotar a moto, já que eu não tenho carteira eu estou finalizando a autoescola ainda e ele tem que ficar novembro e dezembro com a moto por causa do trabalho, né, ele tem dois empregos e aí a gente chegou nesse acordo ele fica lá usando a moto, eu também não posso pilotar, então não me serviria muito ela está com seguro, está quase um ano aí de seguro que ele já pagou inteira então, cara, estou extremamente feliz, queria agradecer, né, suas recomendações aí e depois de realmente muitos preços, chegar numa Fazer 2016 150 cilindrados por 8 mil, cara com procedência e totalmente revisada, eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz valeu, estou acompanhando a live aqui, né, e vamos seguindo aí, só Deus sabe até que horas, né um abraço, valeu um beijo Douglas, parabéns pela aquisição, tá eu recomendo, se você fez um negócio com sua mãe, com seu irmão, com seu amigo, não importa, tá pode ser com uma entidade muito benevolente, o que quer que seja, tá leve para o mecânico para avaliar, tá eu acho legal você ter essa referência primeiro porque é uma pessoa que você conhece é referência, você sabe que a moto foi bem cuidada você está pagando um preço que eu, pelo que eu estou entendendo, é um preço bom a moto já é uma moto bastante rodada bem rodada mesmo, tá não é pouco rodada não, é bem rodada mesmo e você está pagando mais barato não é porque o cara foi legal com você não é porque a moto está bem rodada e não tem almoço grátis, tá então, eu vou te, eu não estou jogando água na tua alegria não de forma alguma, parabéns pela aquisição mas é o seguinte leve a moto para um mecânico de confiança você tem mecânico de confiança? se é o mecânico do cara que lhe vendeu eu não recomendo não, velho entendeu? qual a sua referência para dizer que a moto está revisada, está tudo certo foi o cara que lhe disse? rapaz, se a minha mãe me vender uma moto eu não compro sem levar para o mecânico não se minha mãe falar ô Chiquinho, toma aí a moto eu vou levar no mecânico essa é a minha dica, tá porque agora você está achando um bom negócio mas o ideal é você levar para o seu mecânico de confiança como é a sua primeira moto eu vou deduzir que você não tem mecânico muita atenção tá Douglas? muita atenção você está pagando 8 mil mas é dinheiro, velho é dinheiro por exemplo dependendo de onde você mora não sei se tem raudio aí onde você mora cara, uma Chopper Road 150 ela está custando aí na faixa de 13.700 reais 13 mil se você juntar se você tiver mais um pouco de paciência você consegue comprar uma moto zero Chopper você consegue pegar uma DK 150 entendeu? e é zero tá? 2022 então e por exemplo vou dar um exemplo Guimarães Motos e a Líder Motos aqui em Salvador eles estão com bônus de mil reais e emplacamento grátis a moto sai por 13.700 reais e aí você pega vou dar um exemplo você pega esses 8 mil de entrada e divide o resto no cartão entendeu? moto zero, cara zero então pense bem, cara tá? pense bem pense bem porque eu fico eu fico muito receoso quando uma pessoa que nunca teve uma moto pega uma moto usada e é uma moto muito rodada eu não estou desfazendo do seu amigo não estou desfazendo da moto que você viu não estou botando água na tua fogueira nem na tua alegria mas muita atenção tá? principalmente pra você que nunca comprou moto na vida comprar uma moto usada com 70 mil quilômetros rodados é uma situação de atenção porque pode ter manutenção pra fazer e aí esses 8 mil que você gastou daqui a 6 meses pode virar 10 porque vir mais 2 mil reais aí de manutenção e aí daqui a um ano vira mais 2 e aí já são 12 e aí daqui a pouco um ano de uso é o preço de uma moto zero que você podia ter comprado ah, mas aí eu já usei um ano tá, mas aí você podia esperar mais um ano pra comprar a moto e aí você compra uma moto zero esse meu pensamento é um pensamento muito racional e eu sei é o pensamento de quem já tem moto tá? mas é um pensamento de muitos brasileiros também que se planejam e não querem ir com sede ao pote você nem tem habilitação Douglas eu sei que é uma oportunidade também que o seu amigo ele tá viajando mas eu vejo que você tá muito ansioso dá uma pesquisada vai na concessionária vê formas de pagamento uma moto zero também veja possibilidades eu sei que você me mandou algumas coisas aqui de financiamento que eu acabei não conseguindo ouvir porque você mandou um podcast eu não consegui ouvir tudo tá? mas eu vou ouvir sim pra poder te dar um apoio maior personalizado tá? prometo que eu vou ouvir amanhã e vou acompanhar seu caso mais de perto mas muita atenção Douglas talvez esse não seja o melhor negócio da sua vida tá bom? só uma observação um beijo e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado tchau